Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre Final Fantasy e S-Square Que ontem fez uma apresentação no Stage of Play Trouxe novidade para o Final Fantasy VII Remake Uma DLC da Yuffie E um outro Final Fantasy mobile chamado Ever Crisis Que eu achei a ideia brilhante Também apresentou, é claro, um Final Fantasy Battle Royale Que me parece terrível Então pessoal, se inscreve no canal É muito importante que você se inscreva Que eu possa continuar trazendo esse conteúdo de qualidade para vocês Me segue lá no Twitch para acompanhar as lives Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição Terabyte Shop, GVG Mall e também o App One Foot Para você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola E vamos lá bater um papo sobre o Final Fantasy Bom, vocês sabem que eu sou muito fã de Final Fantasy Eu ainda me considero fã de Final Fantasy Embora os últimos jogos da franquia, tirando o 7 Não tenham me agradado tanto assim O 15 eu ainda vou jogar Mas eu me considero bastante fã Porque eu joguei todos os primeiros lá E foi durante muito tempo A franquia que eu mais gostei de jogar na minha vida Para mim o Final Fantasy 7, falando emocionalmente É o melhor jogo que já fizeram até hoje A história que mais me pegou e tal Mas quando você começa a pensar pelo lado mais racional da parada O Red Dead Redemption 2 acaba superando Para mim o Final Fantasy 7 Mas é incrível Então a Square sempre usou o Final Fantasy 7 Como uma forma de monetizar a franquia Você vê que por exemplo o Final Fantasy 6 acabou no 6 e não teve mais nada O Final Fantasy 8 acabou ali e não teve mais nada O 13 até teve algumas coisas a mais e tal Mas a Square continua apostando no Final Fantasy 7 E eles decidiram lançar uma DLC Junto com a melhoria Vai ter uma melhoria de gráficos Foi uma coisa que foi muito criticada no Final Fantasy Remake Principalmente a versão do PS4 base Então a galera reclamou muito das texturas e tal Então eles melhoraram isso tudo 60 quadros Parece que vai sair em 4K Ou alguma coisa muito próxima de 4K Então ficou bem bonito pelo que a gente viu E é um jogo incrível É um jogo que se você jogou o Final Fantasy 7 original Cara, a nostalgia toma conta de você Entra no teu coração E atinge o teu cérebro De uma forma que faz você voltar no tempo E lembrar de todas aquelas coisas que você viveu Na época que você jogou aquele jogo Porque eu tenho certeza que se você jogou o Final Fantasy 7 Do início ao fim ele te marcou De alguma forma Então é incrível Só que o jogo tinha muitos problemas técnicos E agora parece que vai ser resolvido É complicado, né? Porque a gente quer jogar Eu fui um dos caras que falei Pô, esse jogo tinha que ser saído só para o PS5 Ou tinha que ter saído para o PC também Para a gente ter a oportunidade de jogar Com ele todo zoado Mas pelo menos ia ter o gráfico bonitão Lá em 4K Então agora Parece que a Square corrige E o jogo vai sair na PS Plus Se você tem lá a PS Plus Se você paga Você vai ter direito ao jogo Mas esse jogo não vai ter as melhorias Do PlayStation 5 A Sony é uma foda, né? Dá de um lado E toma do outro E vai ter a DLC Que não ficou claro Se vai ser de graça Para quem já tem a versão Quem comprou a versão Do PS4 Lá no lançamento e tal Ou se vai ser paga Porque A gente comentou Nos vídeos de Final Fantasy Se vocês quiserem dar uma olhada Nos vídeos antigos Do Final Fantasy VII Da época do lançamento Eu falei que seria muito difícil A Square conseguir Recriar Toda a história do Final Fantasy VII Porque era uma coisa absurda de grande E só a primeira parte do jogo Eles para mostrar aquilo ali Com uma outra visão Eles transformaram 7 horas de jogo 8 horas de jogo Em 35, 40 horas Então para você contar a história inteira Ficaria complicado Então a Square Provavelmente percebendo isso Decidiu criar Uma DLC E a DLC É de um personagem Que é secundário Ela participa da história Mas ela não é fundamental No Final Fantasy VII A gente tem dois personagens Que são opcionais Que é a Yuff Que você pega lá Lutando Você dá um poderzinho Não dá um poderzinho Você tem que matar os dois bichinhos Ela fica sozinha Aí você consegue capturar ela Ela conta a história dela Não vou dar spoiler aqui E o outro é o Vincent Que você encontra Ela lá no casarão Na mansão da Shinra Então Esses dois personagens Eles são Opcionais Mas o Vincent A participação dele Na história É fundamental Você precisa do Vincent Para você entender Tudo o que aconteceu Com o Seferot Com o Dr. Guest E com a história Em geral Então Essa DLC Do Final Fantasy É maneiro? É maneiríssimo Maneiríssimo Porque a gente quer jogar Não sei quantas horas De gameplay vai ter Mas me parece Que vai ser focado Ali na Youth Contando mais a história Da Youth E eu não acredito Que seja algo Muito grande assim Talvez eles devam Conseguir transformar A parte da Youth Em sei lá 10 Talvez 15 horas De jogo Não Não sei o que eles vão fazer É óbvio Que eu vou querer jogar Bom A outra notícia Do Final Fantasy Vamos deixar melhor Por último E aí é onde vem As críticas também A Square decidiu Monetizar também O Final Fantasy Com um Battle Royale Eu sempre falei Que eu queria Um Battle Royale De porrada Né Se fosse de espada Um Battle Royale Tipo o Dark Souls Na minha opinião Seria maneiríssimo Né Tem alguém Os caras teriam que trabalhar Direito ali A ideia Né Lapidar a ideia ali Pra lançar uma parada Maneira Mas é interessante Né Os caras decidiram Lançar um Final Fantasy Mobile Parece bonito Né Parece mais bonito Que o Free Fire Mas no estilo Free Fire Tem um boneco Com arma ali Atirando Então ficou uma coisa Tosquíssima E é claro que é É Fica Fica óbvio Pra gente Que é só mais uma forma De tentar Monetizar o jogo Igual Vai fazer na Free Fire Né Todas as empresas Querem fazer Um jogo Assim Alguma coisa Que consiga pegar A galera E viciar A galera De um jeito Que os caras Não vão sair A Square Já Não sei se já tentou Tenta vender Muito as coisas Do Final Fantasy Mas ela nunca tentou Fazer isso Com nenhum jogo Pelo menos Não que eu tenha Que eu consiga me lembrar Que Mas agora chegou a vez Da Square Também Investir num Battle Royale Que pra mim É É bem ridículo Eu acho que não vai pegar Eu acho que não vai pegar Até porque A maioria dessa molecada Que joga Free Fire Sei lá Não deve nem saber O que é Final Fantasy E a melhor notícia E essa eu acho Que pode se transformar Em Sei lá Numa coisa muito grande Pra Square É o Final Fantasy Ever Crisis Final Fantasy 7 Ever Crisis Porque A história do Final Fantasy 7 Ela é tão grande Tão grande Tão grande Tem um personagem Chamado Zack Que ele é fundamental Na história E Ele Quase não aparece No Final Fantasy original E também Ele quase não aparece No Final Fantasy 7 Remake Eu acho que ele aparece Só Não vou dar spoiler Não vou dar spoiler Mas ele tem uma Apariçãozinha No Final Fantasy 7 Remake E A história do jogo É tão maneira É tão elaborada Que eles decidiram Criar o Final Fantasy Crisis Core Que contava a história Do Zack Tudo que aconteceu Todos os eventos Que antecederam O Final Fantasy 7 E do Crisis Core Saiu outros dois também Que foi o Before Crisis E o Durd Cerberus Que o Durd Cerberus É um que você joga Com o Vincent É um de tiro e tal Porque o Vincent Também é personagem Fundamental da história E o Before Crisis Eu sinceramente não sei Mas essas porra Era tudo pra aquelas Cacetas de PSP PS Plus PS Pocket PS VR Era só essas merda Entendeu? E eu não gosto De ter essas porra Eu tenho o Playstation Pra mim tem que sair Tudo pro Playstation Eu tenho o Sei lá O Xbox Tem que sair tudo Mas esses japonês Tem essas merda De ficar lançando Essas porra De mobile lá Em De Nintendo Então eu não tive A oportunidade de jogar E quando Os emuladores Começaram a ficar Legais Eu falo assim Cara Eu não quero jogar isso Eu Prefiro Prefiro Esperar Que algum dia Alguma mente Brilhante Fale Porra Vamos fazer um remake Dessa porra E foi exatamente O que a Square fez A Square pegou Final Fantasy VII E decidiu Criar esse Ever Crisis E englobar Um jogo Com todos Todos os Os capítulos Toda a franquia Do Final Fantasy VII Colocando o Final Fantasy VII Original E esses outros Dentro do jogo O que na minha opinião Vai ser incrível Eu não sei como eles vão fazer isso Se vai mudar de capítulo Ou se vai vir todos os jogos Separados Eu não sei como é que é Mas quando eu vi a gameplay A galera tinha falado Eu não entendi muito bem Quando eu vi a gameplay É magnífico Só que por enquanto é pra mobile Mas eu acredito que vai sair pro Playstation Porque Eu sempre falei isso Que a Square podia Melhorar Os seus jogos antigos E ela tentou fazer isso Tentou lançar o Final Fantasy I Tentou lançar o Final Fantasy II Tudo pra mobile Saia lá Pra iOS E também pra Android Mas eles eram muito feios Era aquela parada Meio I am Setsuma E Lost Spear Que você só consegue ver A cabeça do boneco E eu espero que a Square Corrija isso também De alguma forma Porque o jogo é mais ou menos assim Era uma coisa que funcionava muito bem Antigamente Aquela visão de cima Que você via só a cabeça do boneco Você andava pro lado e tal Os gráficos até bonitinhos pra época Mas hoje em dia Eu acho que a câmera Tem que ser um pouco afastada E eles lançaram o Final Fantasy Eles estão falando desse Final Fantasy Que vai sair em 2022 O Ever Crisis Com uma visão meio isométrica Com os personagens Totalmente reformulados Eu vou deixar o vídeo aí Pra vocês verem E ficou muito maneiro Pra mim Eles erraram apenas em No Final Fantasy VII original Você tinha os bonequinhos Cabeçudinhos Quando você ia pra luta Os bonequinhos ficavam grandes Lá Viravam pessoas E eles fizeram a mesma coisa Nesse Ever Crisis Sendo que não precisava Tava muito bom ali Pelo menos na gameplay Os bonequinhos fofinhos E depois No combate Vira tipo um Final Fantasy VII Remake Só que parece que o combate É por turnos E eu não gostei disso Eu preferia que fossem Os mesmos bonequinhos ali Sempre Espero que possa ter uma opção Pra você Pra você colocar Os bonecos iguais A todo momento Ou que eles tirem De vez Os bonecos grandes Eu achei Muito interessante E Eu não consegui jogar O remake do 1 O remake não O remaster Que eles fizeram Do Final Fantasy 1 Do 2 Do 3 Do 4 Tentei jogar todos eles Mas todos eles Isso me incomodava Essa visão de cima Que você não conseguia Ver nada Pro lado Você joga no monitor 4K Pô O bonecão Fica desse tamanho Mal cabeção E tu não consegue Ver nada Só que com essa Nova mudança Né Eles reformulando O Final Fantasy 7 Cara Abre Muita margem Muita margem Pra gente ver Presta atenção O Final Fantasy 6 Dessa mesma forma Porque ficou Muito maneiro Então Imagina O Final Fantasy 6 Reformulado Como se fosse O Ever Christ Seria Incrível Seria pra vender Muito Final Fantasy 8 Talvez Final Fantasy 9 Certo Né Porque o Final Fantasy 9 Já é até bonitinho E também O Chrono Trigger E o Chrono Cross Que conta a história Do nosso Glorioso Cross Do canal lá Eu joguei Então se a escolha Conseguisse fazer isso Né O Chrono Trigger É um jogo Que Eu tentei jogar Várias vezes Quando era Mais novo No emulador Não tinha Super Nintendo Na época Tentei jogar No emulador Só que Eu sempre parei Na metade E o Chrono Cross Eu joguei muito pouco Também Parei na metade No 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 Playstation E são jogos Que eu quero jogar Hoje em dia Né Que eu quero jogar Hoje em dia E eu quero que eles Sejam reformulados Então A ideia da Square É muito boa É muito boa Só precisa ser lapidada Porque japonês É uma foda Japonês adora Fazer uma merda E esses jogos Cara Obrigatoriamente Tem que sair Pros consoles Tem que sair Pros consoles Se você me perguntar É Eu joguei lá O Final Fantasy 7 Remake Mas se você me perguntar Pô Tu preferir o original Só com o bonequinho Eu ficaria muito balançado Porque Porque eu também queria ver O Final Fantasy 7 A cidade Né Mídica Com outros olhos Né De outra perspectiva Mas Já tendo jogado Talvez Eu preferisse O original Bonitinho Não sei Né A gente vai ter que Esperar pra ver Agora O Final Fantasy 7 Você tem que jogar Se você não jogou É uma das histórias Mais incríveis Do mundo Dos videogames É Os personagens São muito carismáticos Ficaram muito legais Nesse novo E a gente só espera Espera a versão do PC Também Que foi prometida E espera onde Talvez a versão do PC Seja até uma definitiva Né Não sei Com a DLC da UF Não sei Mas a gente tem que ficar No aguardo De onde a Sony Vai meter a mão No nosso bolso E também É claro que a Sony Mete a mão no bolso de uns Mas Deixa ali Dá uma Tem dado Uma colher de chá Para os outros Para outras pessoas Que é no caso Colocando o jogo Lá na Plus Um jogo com Menos de um ano De lançamento E isso é muito bacana Por parte da Sony E também Acredito que Muito sonista Que sonista Fica puto com tudo Quando a Sony Dá uma coisa de graça Sonista Em vez de ficar feliz Ele fica puto Então Parabéns para a Square Né Fez o Ever Crisis Deu uma de Pelé Fez o Battle Royale Deu uma de Perivaldo Nada mais normal No mundo dos games Mas Eu estou muito Ansioso Ansioso Não Eu estou Curioso Para ver Como vai ser Esse Ever Crisis Cara Eu acho que tem tudo Para dar certo Principalmente se a Square Relançar os outros Final Fantasy Com essa Não sei se é uma nova Indie Não sei Mas ficou muito bonito Na minha opinião Coloca aí nos comentários O que vocês acharam Dessas novidades Da Square Talvez eu traga Outros vídeos Falando Sobre o State of Play Que foi Meio fraco Me segue lá No Twitch Arroba Louco Baltar Dá uma olhada Nos patrocinadores Nos links Da descrição Se você for comprar Alguma coisa Link na descrição Amazon Americana Shoptime Tudo aí Qualquer coisa Que você comprar Usando os links Aqui do canal Você vai ajudar Bastante Se você não tem Tempo de assistir As lives Vira Prime Lá no canal Da Twitch Instala a extensão Do Prime Consciente Que ela vai renovar Automaticamente Ser o Prime E isso me ajuda Demais Um grande abraço A todos É nóis E até a próxima